Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Eliane Rodrigues e esse é o canal Pig Feliz. Hoje vamos falar sobre a importância do feno para os porquinhos da Índia. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. Então, vamos começar! O feno é o componente principal da dieta dos porquinhos da Índia. Você nunca deve deixar faltar feno para seus porquinhos da Índia. Além de oferecerem abundância, é importante que você saiba escolher o melhor feno, já que um feno de qualidade é a chave para evitar que seus porquinhos da Índia tenham problemas dentários, transtornos gastrointestinais e obesidade. Os porquinhos da Índia são herbívoros e necessitam ingerir grandes quantidades de fibra. O feno é rico em fibras e é essencial para o bom funcionamento do sistema digestivo dos porquinhos da Índia. Os dentes dos porquinhos da Índia, tal como os dos coelhos, estão em constante crescimento. Isso mesmo, os dentes do seu porquinho da Índia crescem diariamente e ele precisa de os desgastar. O sobrecrescimento dentário dos porquinhos da Índia é um dos problemas mais comuns observados nas clínicas veterinárias e na maior parte das vezes é causada pela falta de ingestão de feno. Na maioria das vezes, o tutor nem se dá conta do crescimento exagerado dos dentes, já que apenas consegue observar os incisivos. Os molares, apenas o médico veterinário consegue observar com o auxílio de um otoscópio. Para quem não sabe, o feno é o capim seco. O capim verde é muito benéfico para os porquinhos da Índia. Porém, pode ser mais difícil de encontrar e de conservar. Uma boa dica para conservar o capim verde é, lave com um pouquinho de vinagre, deixe escorrer, em seguida coloque em um saco plástico e deixe dentro da geladeira. Isso irá preservar o capim por aproximadamente 5 dias. O feno é a base da dieta dos porquinhos da Índia. Uma alimentação equilibrada deve ser composta de 80% feno, 10% ração própria para porquinhos da Índia e 10% vegetais. Cada etapa da vida dos porquinhos da Índia tem requerimentos nutricionais específicos. Bom, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, compartilhe com seus amigos e até mais!